Uma das perguntas que eu mais recebo aqui na consultoria é sobre a etapa pós-fase de lance de uma dispensa eletrônica. Como que o pregoeiro convoca? Como que você anexa documento? E é sobre este assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fique comigo e roda a vinheta! E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Cadouso, consultor de licitações e empresário. Eu venho com a minha empresa para o governo e vivo esse mercado na prática. Antes de a gente começar a falar sobre o tema do vídeo, eu gostaria muito de pedir para que vocês se inscrevam no canal. Isso me ajuda muito, me motiva e eu entendo que o meu conteúdo é relevante. E também ativem o sininho para que toda vez que eu subir um vídeo aqui no canal, o YouTube te notifique. Vamos lá então, pessoal! Conforme eu falei na introdução do vídeo, é muito comum eu receber a pergunta de como funciona a etapa pós-fase de lance de uma dispensa eletrônica. E na verdade, é tudo muito simples, não tem mistério. No Comprasnet, por exemplo, o pregoeiro informa no chat quando ele adiciona um botão para que você inclua documentos. Então você entra no item, vê lá o botãozinho para que você anexe documentos. É muito simples. O que eu sempre digo é que o principal de tudo é que você acompanhe a fase pós-fase de lance. Não é você ir lá, dar o seu lance e deixar aquilo para lá. Não! Você tem que estar atento às comunicações que o pregoeiro faz no chat com as empresas. Por lá, o pregoeiro vai dizer tudo o que ele precisa. Se ele quiser negociar, se ele quiser tirar alguma dúvida, se ele quiser pedir um documento para anexar, os horários de começo e encerramento de expediente, de horário de almoço, tudo ele vai dizer ali. Então você tem que ficar ligado. No caso do Comprasnet, você tem a opção de instalar o aplicativo no seu celular. E o aplicativo te manda notificação sempre que tiver uma novidade no processo que você está participando. Porque nem sempre a gente tem a disponibilidade de ficar ali o dia inteiro por conta daquilo. Tem pregoeiros que são morosos, que demoram, tem outros que são mais ágeis. A gente tem sempre que lembrar que é uma pessoa que está lá do outro lado, então os padrões não são os mesmos. Então é legal você ter o aplicativo ali para que ele te notifique. Aí você já vai ver a notificação e já vai correndo lá para o Comprasnet. Por falar em aplicativo, no meu último vídeo eu ensino como operar o aplicativo do Comprasnet, do Compras.gov. Vou deixar o card aqui em cima para que vocês vejam o vídeo. E lá nesse vídeo eu demonstro como que você faz um cadastro de uma dispensa eletrônica, né? Como que você cadastra uma proposta de dispensa pelo aplicativo. Ele te dá essa possibilidade. E eu cadastrei ali só como uma demonstração mesmo, né? Não foi uma dispensa que eu trabalhei todos os itens e nem nada disso. Eu simplesmente fiz aquele cadastro para o vídeo, para demonstrar para vocês. Mas aí chegou no dia seguinte, falei, vou participar da dispensa. Participei, competi e fiquei em segundo. Fiquei um centavo acima do segundo. Essas coisas acontecem, tá gente? É normal para quem trabalha com licitação. Mas aí chegou no dia seguinte, o aplicativo me notificou. Olha a importância do aplicativo. O pregoeiro estava me convocando para que eu enviasse anexo e me deu um tempo para que eu fizesse esse envio. Aí eu entrei no sistema e fui ver. O primeiro colocado tinha sido eliminado por não ter anexado o documento. Não sei se ele não monitorou o chat direitinho, enfim. O fato é que ele não anexou o documento. E aí abriu a possibilidade para que eu incluísse os meus documentos que o pregoeiro pediu. No momento que eu recebi a notificação de convocação do pregoeiro, eu estava na rua. Eu não estava no escritório. Então eu precisei ir no computador mais próximo para que eu conseguisse remeter os meus documentos no anexo que o pregoeiro abriu. Mas eu gravei o print da tela. Vou mostrar aí para vocês. Antes de mostrar o print, vou mostrar aqui para vocês como que a gente entra para acompanhar a fase pós fase de lança. Eu já falo isso em outros vídeos, mas é bom a gente também frisar aqui. Você vai na dispensa que você participou, vai aqui nessa colizinha no canto. Ele vai disponibilizar aqui item por item, para que você acesse item por item. O meu item foi o item 13. Então eu vou aqui acompanhar item. E abre essa tela para mim. Você pode ver, segundo de 15 propósitos. Mas eu fui convocado, tá pessoal? Aqui em anexos, por exemplo, eu clico e vai aparecer um botão aqui. Você pode ver que eu já anexei meus documentos aqui, tá? O arquivo, docs.zip. Eu vou mostrar para vocês o print que eu tirei na hora que eu anexei, qual era o botão que o pregoeiro deixou disponível aqui. Essa é a tela. Você tira que está ciente e anexa o seu documento aqui. Clique ou arraixa arquivo para anexar. O que normalmente eu faço? Eu comprimo tudo em um zip. Porque você pode ver que o pregoeiro pediu proposta, catálogo, folder do produto e documentação de habilitação. Ele fala no chacho que ele precisa. E o anexo também, o editalzinho que tem ali na dispensa, você verifica tudo que está sendo pedido naquela dispensa eletrônica, tá pessoal? É sempre fundamental frisar isso. Não deixem de ler o edital, o anexo. Nunca deixem de ler. Porque é muito importante. Então, lá vai conter tudo o que o órgão público precisa. Então, ele colocou aqui a justificativa para solicitação de anexo. Eu comprimi tudo no arquivo e coloquei ali. E, obviamente, vocês precisam ficar ligados no chat. Nessa cartinha aqui no canto superior direito, mensagens da compra. Por aqui, o pregoeiro realiza toda a comunicação com os licitantes em relação ao CETAMI. Você pode ver aqui. Ontem ele enviou. O CETAMI será suspenso para aguardar a conclusão da análise. Como ele pediu o folder das empresas, o setor técnico está realizando a análise desses folders, dessas fichas técnicas, para saber se é aquilo mesmo que ele precisa que o proponente ofertou. Ele colocou aqui em cima também. O CETAMI está suspenso. Amanhã, 15 do 9 às 15 horas, solicito que todos estejam conectados. Então, você já se programa. Às 15 horas, já tem que estar online para acompanhar o que vai rolar naquela dispensa. O que o pregoeiro vai precisar. Se ele vai convocar mais alguém. Se alguém vai ser eliminado. Ou se ele já vai homologar. Se ele vai dar segmento caso todos estejam habilitados. E é isso. Muito simples, né pessoal? Mamão com açúcar. E se você chegou até aqui no vídeo, provavelmente é porque o vídeo foi útil para você. Então, não esqueça de se inscrever caso você não seja inscrito aqui no canal. Eu tenho notado uma demanda de bastante pessoas que acessam os meus vídeos, mas não se inscrevem. A inscrição é o que me ajuda. Eu contribuo para que o meu canal continue crescendo. Para que eu possa fazer mais vídeos para vocês. E se você gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida. Se você quiser comentar, me perguntar alguma coisa, pode comentar aí no chat que eu vou ver. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí